Por conta da localização próxima à linha do Equador, a base de Alcântara no Maranhão é a região mais adequada para o lançamento de foguetes e satélites. Ontem foram divulgadas as empresas selecionadas para operar no centro espacial. Quatro empresas privadas, uma canadense e três dos Estados Unidos foram selecionadas. Esta é a primeira etapa na parceria público-privada para uso das instalações da base de lançamentos de Alcântara no Maranhão. Uma das prioridades deve ser o lançamento de nanossatélites, equipamentos pequenos, mas que tem alta tecnologia embarcada, o que deve atrair a exploração comercial da atividade espacial no Brasil. A implantação do Centro Espacial de Alcântara implicará ainda no intercâmbio de experiências, no aperfeiçoamento técnico dos nossos recursos humanos, da nossa infraestrutura, no desenvolvimento de novos projetos e processos e no aumento do nível de prontidão operacional, advindo da intensidade da cadência de lançamentos esperado. Município maranhense situado a 100 quilômetros da capital São Luís, Alcântara é a região brasileira mais adequada para o lançamento de foguetes e satélites, devido à localização privilegiada próxima à linha do Equador. Em 2019, o Congresso Nacional ratificou o acordo de salvaguardas tecnológicas para uso da base espacial de Alcântara. Isso permite que países estrangeiros lancem satélites a partir da região. A expectativa do governo brasileiro é gerar em negócios 44 bilhões de reais por ano a partir de 2040. Nós lançamos desde 2019 até agora, foram quatro satélites lançados pelo governo Bolsonaro e vem outros pela frente com desenvolvimento nacional, as parcerias internacionais com o programa Artemis, com os Estados Unidos também, com a NASA e outros programas. Então, gente, essa é a decolagem do programa espacial brasileiro.